Bem, a gente vai aprender agora a usar agulha circular, uma agulha circular, para fazer uma peça reta. Porque, antigamente, as pessoas diziam que a agulha circular era para fazer gola. Não é verdade, ela serve para fazer gola também, mas ela também serve para cachecol, para fazer manta. Não é porque ela é circular que eu tenho que, necessariamente, tricotar sempre circular, né? Então, para fazer um cachecol, eu pus só dez pontos aqui na agulha, só mesmo para mostrar como é que a gente tem que fazer. Primeira coisa, você vai tricotar normalmente. Eu vou passar o primeiro ponto sem fazer, para ficar mais bem feito, mais bem acabado. Estou fazendo em meia. Só dez pontos. Meia. Tá, cheguei no final. Se essa agulha fosse reta, o que você faria? Você mudaria essa agulha da direita, para onde você passou todos os pontos, para a mão esquerda. Correto? Ela sendo circular, você vai fazer o quê? A mesma coisa. Pega a agulha que está na mão direita, passa para a mão esquerda, e recomeça todo o processo. Primeiro sem fazer. Meia. Meia. Oi. Meia de novo. Mais uma vez. Outra. 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 Último ponto. Acabou. Trocou. Só isso. Outra. 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 Outra.